A previsão dos economistas é de que até o final de 2018, cerca de um milhão de novas vagas de trabalho sejam criadas. E para agarrar uma dessas oportunidades, o candidato deve estar de olho no que o mercado quer. Em 2018, entre as profissões que estão em alta, está o analista de marketing digital, que ajuda as empresas a se destacarem nas redes sociais. O marketing digital hoje virou uma necessidade de sobrevivência para as empresas. A empresa que não tem seu produto, seu negócio, seu serviço conectado nessas redes sociais, ela não existe, não tem visibilidade. Isso também o profissional. O profissional que não está nessas redes sociais colocado de forma estratégica, ele também não garante uma boa empregabilidade. Então é uma demanda nova, são poucas as pessoas especializadas nessa comunicação digital e está tendo muita demanda para esse tipo de profissional. A Diana está no mercado de marketing há 10 anos. Ela é consultora e professora e viu como tudo mudou de lá para cá. Com o aumento da demanda, ela diz que ainda falta bons profissionais no mercado para ocupar as novas vagas. Hoje, principalmente aqui no estado, a gente tem um perfil de profissional que é mais generalista. Então ele cuida de mídias sociais, ele faz um anúncio mais básico no Facebook, mas a gente sente falta de um profissional especialista. Então são profissionais que vão estudar especialmente performance, Google AdWords, Facebook Ads, análise, análise de dados, análise de informação. A Caroline é jornalista e ainda na faculdade, percebeu que poderia se dar bem neste ramo. Ela fez cursos de especialização em marketing digital e hoje está empregada. Como qualquer trabalho, você tem que ter aquela rotina, acordar cedo e tudo mais. E assim, só é pesado se você não gosta de fazer. Pelo menos a minha opinião é essa. E assim, claro que vai ter dias que você não vai querer fazer porque você está cansado e tudo mais. Mas assim, o fato de você gostar de fazer aquilo faz você querer trabalhar de fato. Além do profissional de marketing, outras profissões também estão em alta neste ano. Uma outra profissão que vem com a nova roupagem é o controle, a controladoria. É uma área de staff que fica junto com acionistas, diretoria e que trabalha com indicadores. Diferente do profissional de contas a pagar, receber, conciliação bancária, não é um cara do financeiro. É uma pessoa que tem uma visão mais sistêmica e ajuda com os processos e com os controles. Todo mundo quer começar 2018 com a casa organizada e um profissional especialista nisso. A área de tecnologia é uma área que está sempre em desenvolvimento, em crescimento. Principalmente hoje desenvolvedores de software, de aplicativos e banco de dados. Então esse é um profissional que está tendo uma demanda e vai continuar tendo para atender esse século XXI. E o profissional especialista em gestão de pessoas. Para ter esses talentos todos dentro de casa, não é verdade? Você tem que ter um profissional que ajude a identificar quem é a pessoa mais estratégica para o seu negócio. E gerir pessoas, que é o fator mais competitivo que sobrou para as organizações, não é simples. Você tem que ter alguém dentro de casa para te ajudar. Para quem quer disputar uma dessas vagas, é preciso se preparar. Você tem que ser mais flexível para se adaptar a essas novas políticas. Você tem que ser mais interativo hoje com o negócio do qual você está atuando. E principalmente se especializar. Hoje é a era dos profissionais especializados, daqueles proativos, que realmente fazem uma diferença. Não dá mais para falar em empregabilidade se ele não tem trabalhabilidade. Então a pessoa, para ter uma boa visibilidade no mercado, entrar bem em 2018, porque a economia ainda está sensível, não está em tantas demandas, para você não perder as poucas oportunidades que tem, você tem que mostrar serviço logo nos primeiros dias. Que é interação, conectado com o negócio, mostrar que é um cara especialista naquele assunto. E claro, carisma, porque carisma é a bola da vez e sempre vai ser. E claro, carisma é a bola da vez e sempre vai ser.